E os pombos quando se encontram, e os pombos quando se encontram, dão abraços e beijinhos. E ora, cigarros, e dão abraços e beijinhos, assim fazem os namorados, quando se encontram sozinhos. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, aqui vou acabar. E oh, e oh, ai, aqui vou eu acabar, também vos deixo um abraço, todos no Miceiro de Ovar. Um forte aplauso para o grupo folclórico, os Miceiros de Ovar, e um grande abraço, um bom regresso à casa. Preparamos-nos agora para receber o quarto grupo convidado, o quarto grupo folclórico. Convós, o grupo folclórico e etnográfico da Casa de Povo de Tondeixa. Aplausos 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 Amém. Muito boa noite. Somos o folclore etnográfico da Casa do Povo de Condeixa. E apenas duas palavras para situar a vila de Condeixa. Fica situada entre a Serra do Sicó e a planície, as terras do arroz ali para as margens do Mondego. A Serra do Sicó é muito conhecida pelo queijo do rabassal. É que as ovelhas e cabras pastam ali na serra uma erva endémica daquele sítio que é a erva de Santa Maria e que produz aquele leite que dá um sabor especial ao queijo. O queijo do rabassal já atravessou fronteiras e é muito conhecido além de França, em Espanha e até em Inglaterra se come queijo do rabassal. Mas não estamos aqui para conversas, estamos aqui para dançar. E vamos começar com o Gabriel. E vamos lá. Meu amor aborrecido, ensina-me a tua idade. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Meu amor aborrecido, ensina-me a tua idade. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Ai, Gabriel, essa é a minha perdição, ai, Gabriel, amor do meu coração. Mandaste-me a te atribuir, ao pé de um pinheiro maço. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Eu não sei se não amar-te, eu não sei se não amar-te. Ai, Gabriel, essa é a minha perdição, ai, Gabriel, amor do meu coração. O nosso folclore é constituído por danças de roda e também por viras. E vamos continuar a nossa atuação. A noite já vai longa e, portanto, não me vou longar muito. Com solidão. A noite já vai longa e, antes, eu não vou longa ter que viven. A noite já vai sCC fechado, no pão e, antes do meu coração, Eあー, tchau tchau... Qui, depois, fascina nov. A noite já vai formar as quebrados de su Nós, Encontrei a solidade, ai, acabado no burrito Até que a nossa solidade, ai, se deixe, meu bem bonito Encontrei a solidade, ai, acabado no burrito Até que a nossa solidade, ai, se deixe, meu bem bonito Fala-se já quieto, fala-se já quieto, não, 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 Encontrei o Josézinho, ai, no muro e no montado Andar-me ao Josézinho, ai, se quer mexer, me lembra Não há esteja quieto, não há esteja quieto Não me ponha a mão, não me ponha a vida Não há esteja quieto, não há esteja quieto Não me ponha a mão, não me ponha a vida Se o louro aí do talcomiceste, ai, se loguem os anzarrapas Da minha janela eu vinha, ai, os olhos da minha venda Se o louro aí do talcomiceste, ai, se loguem os anzarrapas Da minha janela eu vinha, ai, os olhos da minha venda Quase todas as canções se referem a amor É os amores proibidos, é os amores que são Enfim, são criticados pelo pai e pela mãe E aquelas, quando se fazia um bailarico E as pessoas mais antigas que aqui estão sabem disso Sempre iam acompanhadas das mães Não fosse o diabo de sê-las E havia várias danças que falavam de raparigas Este caso era a Laurita Laurita que estava à janela e que a mãe Com certeza lá atrás vigiava É uma dança de rada a Laurita A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Música Ai, 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 você diz que me deixou, ai, 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 meu azar se voou, ai, 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 você diz que me deixava, ai, 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 meu azar se voou. Sou a janela, deixai-me estar, meu amor está para chegar, meu amor está para chegar. Ai, 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 você diz que me deixou, ai, 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 meu azar se voou, ai, 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 você diz que me deixava, ai, 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 eu azar se voou. Música 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 Isso é que, sem ninguém saber, sem ninguém, todos os nossos versos, das nossas canções, são dirigidas ao amor, são dirigidas às rapazes e às raparigas que namoravam e que pensavam que mais ninguém sabia, pelo menos toda a gente sabia. Música E que eram acompanhadas quase sempre, ou sempre, pelas mães para que se não falasse mal delas e que, enfim, os namorados também as acompanhavam. Sem ninguém saber, é a dança que se segue. Música 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 Quando eu morrido já estou cansado, de procurar-te não me tenho achado, quando eu não tinha aí, eu desejava ter, estamos contigo sem ninguém saber. Música Quando eu não tinha aí, eu desejava ter, estamos contigo sem ninguém saber. Música 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 Como disse antes, as nossas danças são quase todas de roda, porque somos dali da beira litoral, e a beira litoral é precisamente uma zona em que se dançava muito de roda, e que também se dirigia às raparigas novas e solteiras, que se... Aliás, os versos dirigiam-se às raparigas novas e solteiras, que precisavam de namorar, e que procuravam os bairros também, para se divertir e para namorar, claro que com as bainzinhas sempre atrás delas. E temos também, ó Bela, quase sempre havia alguém curioso que fazia os versos, mas que eram dirigidos a determinada pessoa, neste caso era ó Bela. Música 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 E vamos à nossa última dança, que é o Vila de Coimbra. Mas antes de me despedir, quero agradecer ao grupo anfitrião, ao jantar que nos deram, que nos ofereceram, a todo o staff que foi uma boa companhia que tivemos, também a todas as entidades, também a todas as entidades que acompanharam o grupo, e também a todo o público que se encontra aqui, porque se os grupos, qualquer um deles, são importantes para um festival, para este magnífico festival, o público é muito importante também, porque como diria alguém, aqui há tempo na televisão, isto sem vocês, não tinha graça nenhuma, só nós, é que só nós em cima do palco, não dava para fazer um festival de envergadura que foi este. Vamos continuar e vamos terminar com o Vila de Coimbra. O Vila de Coimbra é um Vila destinado a falar de Coimbra, do Rio Mondego, dos estudantes, de todas as chinelas que elas usam, enfim, toda aquela vida cidadina de Coimbra, porque quando esta fica precisamente perto de Coimbra, fica muito perto de Coimbra, ali uns 20 quilómetros, talvez nem tanto. Esqueci-me também de frisar que somos vizinhos de Conímbrica, a cidade romana de Conímbrica, que tem sido visitada por muitos estrangeiros e que é um património imaterial da humanidade. Tinha-me faltado a palavra. Portanto, vamos ver e ouvir o Vila de Coimbra. Vila de Coimbra 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 Coimbra, prazer, coimbra, coimbra, três, coimbra, três coisas há de contar, três coisas há de contar. Três coisas há de contar, três coisas há de contar, três casas lindas, três capas negras há de contar, capas negras há de contar. Coimbra, terra de canto, coimbra, terra de canto, e do mistério é o teu, e do mistério é o teu. Coimbra, terra de canto, coimbra, terra de canto, coimbra, terra de canto, coimbra, terra de canto, 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 terra de E pronto, vem assim a atuação do grupo folclórico etnográfico da Casa do Povo de Condeixa. Mais uma vez agradeço ao povo de Leomil, ao grupo folclórico de Leomil, agradeço todo o apanhimento que nos deram, até uma próxima oportunidade e assim nos despedimos. Obrigada a todos e também desejo que todos os grupos que aqui atuaram tenham chegado bem às suas casas e tenham encontrado todas as suas famílias de boa saúde, assim como todas as pessoas que aqui estão e que nos estão a aplaudir. Até uma próxima oportunidade. Aplausos 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 Obrigado.